Faça seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posiciona o digital no leitor, observando se a presença foi computada. Acho que eu não... registrou? Acho que sim, que apareceu aqui. registrou? Já. Não. Ok, já apareceu lá o delegado. Agora sim. Já está? É? Então está bom. Só para informar aqui o pessoal que está nos assistindo, que nós vamos fazer primeiro as leituras de requerimentos, aprovar os requerimentos, alguns projetos de lei, depois vai a oitiva da participação do Carlinho. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Requerimento aqui do deputado delegado Cristiano Xavier para que seja retirado da pauta o PL 3.926, barra 2022, nos termos do artigo 131, parágrafo primeiro, artigo 32, inciso 3, do regimento interno. Em votação, os deputados que concordam, que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. É isso aqui. Agora aqui, não é? Projeto de lei 512, barra 2022, primeiro turno, acrescento, inciso 10, a parágrafo primeiro do artigo 4º da lei 12.666, de 4 de novembro de 1997, que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso e da outras providências. Autor, deputado Arnaldo Silva, relatoria, deputado Betão. Fundamentação. Projeto de lei e análise pretende acrescentar a lei 12.666, de 1997, que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso, diretriz que prevê o incentivo ao apadriamento afetivo de pessoas idosas residentes em instituições de longa permanência. Segundo o autor da matéria, grande parcela da população idosa que reside em instituições de acolhimento, carece de atenção familiar e possui contato social restrito ao convívio dentro dessas instituições. Em Minas Gerais, mais de 15 mil idosos viviam, em 2014, em instituições de longa permanência, de acordo com informações disponíveis no site da Secretaria de Estado de Saúde. Estudos de progressão populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelam que a população idosa, que já representava cerca de 10% dos brasileiros e 12% dos mineiros em 2010, vem apresentando crescimento contínuo. A estimativa é de que a população idosa mineira chegará a 21% em 2030 e 36% em 2060. O crescente envelhecimento populacional tem acarretado várias mudanças socioculturais, econômicas, institucionais e familiares que requerem aprimoramento de políticas públicas que visem ao bem-estar de pessoa idosa, inclusive por meio do incentivo à sua participação nas relações sociais, evitando-se o seu isolamento e exclusão. O Estatuto do Idoso, Lei Federal nº 10.741, de 2003, estabelece em seu artigo 3º como obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público a segurar ao idoso com a absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito à convivência familiar e comunitária. Em nível estadual, a Lei nº 12.666, de 97, que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso, apresenta em seu artigo 4º, parágrafo 1º, inciso 1, como diretriz, a viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso, que proporciona sua integração às demais gerações. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, avaliou que o projeto não apresenta problemas de constitucionalidade, já que a proteção e a defesa da saúde de grupos vulneráveis também é de competência do Estado. Em relação ao mérito, consideramos a proposição oportuna e conveniente, uma vez que pode contribuir para a maior inclusão social da população idosa que reside em instituições de longa permanência do Estado. Por fim, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 173 do Regimento Interno, essa comissão deve se pronunciar a respeito da proposição anexada ao projeto de lei em comento. Entendemos que as considerações tecidas nesse parecer se aplicam também ao projeto de lei nº 499, barra 2023, em vista da semelhança que guarda com a proposição em análise. Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no primeiro turno, do projeto de lei nº 3.512, barra 2022, sala das comissões. Em discussão, projeto de lei, em discussão, parecer. Encerra-se a discussão, em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado parecer. Projeto de lei nº 3.000, esse aqui foi retirado. Segunda fase agora. Passa-se a segunda fase do dia e compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 5.376, turno único, declara de utilidade pública a Associação Mons de Prata com sede no município de São Domingos do Prata. Autoria da deputada Rosângela Reis, relatoria da deputada Nayora Rocha. Aparecer pela aprovação com a emenda nº 1. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota, deputado delegado Cristiano Xavier. Como vota, deputado Leleco, Pimentel. Sim. Deputado Betão, vota sim. Projeto está aprovado. Em votação, emenda nº 1 pelo processo nominal. Como vota, deputado delegado Cristiano Xavier. Sim. Como vota, deputado Leleco, Pimentel. Sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto com a emenda nº 1. Projeto de lei nº 1.111, 2019. No único declaro de utilidade pública, o Instituto Cabeça Feita, concede no município de Itabira. Autoria do deputado Léo Portela. Situação, parecer pela aprovação. Relatoria, deputado Celinho, do Sintro Acial. Em discussão, projeto. Encerra essa discussão. Em votação, projeto pelo processo nominal. Como vota, deputado delegado Cristiano Xavier. Sim, presidente. Como vota, deputado Leleco, Pimentel. Sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei nº 2.203, 2020. Turno único, declaro de utilidade pública, Associação Movimento Abaeteense, ProCidadania, MAP, concede no município de Abaeté. Autor, deputado Tito Torres. Situação, parecer pela aprovação. Relatoria da deputada Nayara Rocha. Em discussão, projeto. Encerra essa discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota, deputado delegado Cristiano Xavier. Sim, sim. Como vota, deputado Leleco, Pimentel. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei nº 3.791, 2022. Turno único, declaro de utilidade pública, Associação Betinense de Bem-Estar Social, APS, concede no município de Betim. Autoria, deputado Alengada Silveira Júnior, Aparecer pela aprovação. Relatoria da deputada Nayara Rocha. Em discussão, projeto. Encerra essa discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota, o deputado delegado Cristiano Xavier. Voto sim, presidente. Deputado Leleco Pimentel. Sim, presidente. Já inventei dois delegados aqui. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei nº 3.833, turno único, declaro de utilidade pública, Associação dos Moradores do Bairro Moacir Tolentino, com sede no município de Espinoza. Autoria, deputado Gil Pereira. Aparecer pela aprovação. Deputada Nayara Rocha, relatoria. Em discussão, projeto. Encerra essa discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota, deputado delegado Cristiano Xavier. Voto sim. Como vota, deputado Leleco Pimentel. Sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 3.909, barra 2022, turno único, declaro de utilidade pública, Associação Betinense Jeová Giré, com sede no município de Betim. Autoria do deputado, professor Wendel Mesquita. Situação, parecer pela aprovação, relatoria, deputada Nayara Rocha. Em discussão, projeto. Encerra essa discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota, deputado delegado Cristiano Xavier. Voto sim, presidente. Como vota, deputado Leleco Pimentel. Voto sim, presidente. Ainda está registrando. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 3.962, barra 2022, turno único, declaro de utilidade pública, Associação Comunitária Dirce Maria de Jesus, com sede no município de Goiânia. Autoria da deputada Andréa de Jesus, parecer pela aprovação com a emenda número 1. Relatoria, deputado Betão. Em discussão, projeto. Encerra essa discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota, deputado delegado Cristiano Xavier. Voto sim. Como vota o deputado Celinho de Cintrocel. Voto sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Presidente, pela ordem, antes de passar para o próximo projeto, nossa saudação aos trabalhadores e trabalhadoras da FEMIG, o qual cumprimentamos e apoiamos o movimento de greve, de luta. Nós estamos aqui em um processo também de participação em duas outras comissões, e a comissão do trabalho receberá também aqui o depoimento, o testemunho de luta desse lutador, em nome de todas e todos. Amanhã, nós estaremos, e estamos ampliando também a participação de outros deputados, na cidade administrativa, onde nós, por conhecimento de todos os lutadores, também tentaremos ali. Não só que a mesa de negociação esteja implantada de fato, e o nosso objetivo é único, a queda dessa resolução. De tal modo que os cumprimento, e digo que podem contar com todos os deputados desta comissão do trabalho. Eu me retiro, mas nós vamos poder acompanhar também a fala do Carlinho. Obrigado, presidente. Obrigado, delegado Cristiano. Obrigado, Celinho. Obrigado, deputado Leleco Pimentel. Eu coloco agora em votação a emenda número 1 ao projeto de lei 3.962, que foi aprovado agora. Em votação a emenda número 1 pela professora, como voto o deputado Cristiano, delegado Cristiano Xavier. Voto sim, presidente. Como voto o deputado Celinho, sim, trouxel. Voto sim, presidente. O deputado Betão vota sim. Há aprovado o projeto, a emenda. A enxerga com a emenda, exato. Projeto de lei 210, barra 2023, turno único, declarado de utilidade pública, associação social, cultural, esportiva, impacto de Itabirito, com sede no município de Itabirito. Autor, deputado Charles Santos. Situação, parecer pela aprovação, relatoria do deputado Betão. Em discussão o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Como voto, deputado delegado Cristiano Xavier. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Celinho, sim, trouxel. Voto sim, presidente. Deputado Betão vota sim. Há aprovado o projeto. Projeto de lei 259, 2023, declarado de utilidade pública a associação dos agentes recicladores de Crucilândia e região, com sede no município de Crucilândia. Autor, deputado Tito Torres. Situação, parecer pela aprovação. Relatoria, deputado Celinho do Sintrocel. Em discussão o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Agora tem que ir para cá. Como voto, deputado Celinho do Sintrocel. Voto sim, presidente. Como voto, deputado delegado Cristiano Xavier. Voto sim, presidente. Deputado Betão vota sim. Aprovado o projeto. Requerimento 1793, turno único. Requer que seja encaminhado ao Ministério do Trabalho em Belo Horizonte pedido de providências para apuração de eventuais irregularidades trabalhistas envolvendo os funcionários da clínica Arcata. Autoria da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Em votação o projeto de lei. Exato. Em votação o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1820, 2023, turno único. Requer que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de José Fernandes Pacheco. Autoria da deputada Leninha e do deputado Celinho do Sintrocel. Em votação o requerimento. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei nº 788-2019 do deputado doutor Wilson Batista. 3.169-2021 do deputado Gustavo Aladares. 3.551-4.074-2022 da deputada Ana Paula Siqueira. 3.719-2022 da deputada Beatriz Serqueira. 3.934-3.936-2022 da deputada Andréa Jesus. 3.943-2.222 do deputado João Vitor Xavier. 3.960-2022 do deputado Professor Clayton. E 4.114-2022 do deputado Cássio Soares. Em discussão os pareceres. Encerra essa discussão. Em votação os pareceres. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Há aprovados os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase do ordem do dia. Compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos do deputado... Deputado, eu vou fazer a leitura de todos os requerimentos em bloco. Se tiver algum requerimento que queira que seja destacado, por favor, avisem. Para a gente poder fazer, mas acho que não tem nenhum polêmico aqui, não. Pode ser assim, deputado? Requerimento do deputado Leleco Pimentel. Requer que, nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater a necessária valorização salarial dos servidores da Empresa de Assistência Técnica e Assistência Rural de Minas Gerais, EMATER. Do deputado delegado Cristiano Xavier, requerimento seja encaminhado ao Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania em Contagem e ao Secretário Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar e Cidadania em Belo Horizonte, pedido informações acerca do quantitativo de instituições de longa permanência de idosos de caráter público existente nesses municípios, com detalhamento das respectivas denominações, percentual geral de ocupação e indicação de disponibilidade de acolhida de idosos em caso de eventual vacância. Requerimento da deputada Lohana, seja encaminhada à Secretária de Estado de Desenvolvimento Social em Belo Horizonte e à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão em Belo Horizonte, pedindo informações acerca do planejamento de repasses de recursos destinados aos municípios e respectivos conselhos municipais competentes para a consecução de ações para a política de migrantes, especialmente ao Conselho Municipal de Assistência Social de Divinópolis. Caso tenha havido paralisação dos referidos repasses, solicitamos que sejam informadas as razões, bem como se há planejamento para a retomada, tendo em vista a relevância dos recursos para a manutenção das ações em prol dos migrantes. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, seja realizada audiência pública para debater as denúncias e práticas de assédio no ambiente de trabalho e adoecimento dos trabalhadores e trabalhadoras do Serviço Público Municipal de Belo Horizonte. Requerimento da deputada Lohana, pedido de providências para, conforme conveniência e oportunidade desta autarquia, bem como observados os requisitos legais, ordem classificatória e demais regras e delícias do último concurso público atualmente vigente, que sejam convocados os candidatos aprovados em cadastro de reserva para a respectiva nomeação. Requerimento da deputada Ana Paula Siqueira, seja realizada audiência pública para debater a importância da regulamentação do exercício da profissão de conservador, restaurador de bens culturais móveis e integrados, bacharel técnico e tecnólogo. Requerimento da deputada Lohana, que seja encaminhada ao Ministério do Trabalho e Emprego em Brasília, pedido de providências para que sejam realizadas reparações na central de atendimento a Lotrabalho, que vem apresentando falhas e tem sido objeto de muitas reclamações cidadãos e não conseguem completar as ligações. A central de atendimento Lotrabalho é um canal de comunicação direto entre cidadão e poder público que funciona em todo o território nacional, através do número telefônico 158. E é possibilitado ao cidadão ter acesso às informações como seguro-desemprego, CAGED, legislação trabalhista, programa de integração social, PIS, dentre outros. O telefonema é gratuito, de qualquer telefone fixo, chamadas por celular serão cobradas. O atendimento eletrônico será automatizado ou por meio de um atendente. Em votação, os requerimentos. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. Passo à presidência para o deputado Celinho, para a leitura de requerimentos de nossa autoria. As deputadas e os deputados que se subscrevem requerem, nos termos do artigo 100, do inciso 9, o comitante com o artigo 233, inciso 12º do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário de Estado da Fazenda pedir informações acerca de razões da escolha do SERES, A entidade previdenciária é localizada em Brasília para administrar os planos de previdência de estatais mineiras, tais como Empresa de Assistência Técnica de Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATER e EPAMIG. Remuneração detalhada dos gestores de todas as entidades previdenciárias, que administram recursos previdenciários de estatais mineiras, discriminando essa informação mensalmente a partir de janeiro de 2019 até abril de 2023. Além disso, sobre a participação de resultados, caso exista, e como se deu a distribuição desses recursos aos dirigentes discriminados, tais informações mensalmente pelo mesmo período solicitado acima. Estudos detalhados quanto à origem do déficit de cada plano previdenciário administrado por uma entidade privada vinculada à estatal mineira, bem como à existência de planos de tomada de decisão frente aos resultados. Deputado Betão, deputada Beatriz Serqueira e deputada Macaé Evaristo. Os deputados e deputadas que subscrevem requeram a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 9, artigo 233, em regimento interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Fazenda, pedido de formação consubstanciada no envio dos estudos atuariais do Plano de Previdência Complementar da Minas Caixa RP2, desde a época da transferência de seus recursos para o Estado, até a presente data. Requer ainda seja encaminhada os motivos que norteiam a decisão do governo de gestão própria de recursos e detrimento da escolha de entidade privada. Deputado Betão, deputada Beatriz Serqueira, deputada Macaé Evaristo. Os deputados e deputadas que subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 9, do artigo 133, do regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e ao secretário de Estado de Fazenda, pedido de informações referente à natureza jurídica do Plano de Previdência e dos benefícios contratados antes e após a edição da Lei nº 21.527, de 2014, em relação aos antigos servidores do Minas Caixa, bem como sobre a gestão orçamentária financeira dos recursos do Plano Previdencial Complementar no Minas Caixa RP2, absorvido pelo Tesouro do Estado. Favor minudeciar as respostas, com referência, inclusive, da exposição dos motivos da Secretaria de Estado e Fazenda, encaminhada com a mensagem do governador 725-2014, no bojo dos autos do projeto 5.494-2014. Deputados Beatriz Serqueira, deputado Betão e Macaé Evaristo. Os deputados que subscrevem nos termos do artigo 103, alínea 3 do Regimento Interno, sejam encaminhados ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, Brasília, pedido de providência para que sejam tomadas medidas em caráter emergencial para qualquer tipo de aplicativo, que promova ou faça apologia nos moldes do artigo 287 do Código Penal, seja retirado do ar e que os desenvolvedores sejam devidamente responsabilizados com uma aplicação de multa com fisco dos recursos financeiros, arrecadado por meio de anúncio e que estes sejam revestidos para a instituição que atua no combate do trabalho esclavo e demais medidas cabíveis. O Brasil é o último país a abolir formalmente a escravidão e com a maior população negra fora do continente africano, foi pano de fundo para o jogo simulador de escravidão, desenvolvido pela plataforma de jogos Magno Games, disponibilizada para o download do Go Play Store, baixado em mais de mil dispositivos e jogo, sexualiza mulheres negras e coloca homens negros como pessoas violentas. Deputados, Betão, autor, também que seja no regimento interno, seja formulada a manifestação de repulga a Google ou Brasil pela omissão frente à presença de aplicativos que, notadamente, promovem apologia nos moldes do artigo 287 do Código Penal e se utiliza do racismo recreativo para promover um suposto estreitenimento como no jogo simulador de escravidão, desenvolvida pela plataforma de jogo Magno Games. A população negra brasileira lida diariamente com consequências de mais 300 anos de escravidão, não sendo tolerável qualquer tipo de piada que reforce e contribua com a perpetuação do racismo. Autor, deputado Betão. Também, os deputados e deputadas que eu subscrevo requerem de formas, nos termos do artigo 103, alínea 3 do Regimento Interno, seja encaminhada a Secretaria de Estado e Planejamento, CEPLAG, em Belo Horizonte, a Fundação Hospitalar de Minas Gerais FEMIG, em Belo Horizonte, pedido de providência para imediata suspensão das resoluções conjuntas da CEPLAG FEMIG, número 10.688, de 26 de 12 de 2022, e 10.730, de 24 de 3 de 2023, que tratam da jornada de trabalho da FEMIG, até que sejam concluídas discussões na mesa de negociação, reacordada na oitava reunião extraordinária desta comissão, realizada no dia 30 de maio. Deputada Bela Gonçalves, deputada Beatriz Serqueira, deputado Leleco Pimentel, deputado Jean Freire e deputado Betão. Também, os deputados e deputadas que eu subscrevem requerem, nos termos do artigo 3 do interno, seja encaminhada a Secretaria de Estado e Planejamento, CEPLAG, em Belo Horizonte, e a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais FEMIG, pedido de providência para que apresente na reunião da mesa de negociação sobre jornada de trabalho da FEMIG e estudos técnicos que embasaram a resolução 10.688 e 10.730, de 2023. Deputada Bela, deputada Beatriz, deputado Leleco, deputado Jean Freire, deputado Betão. Também, os deputados que eu subscreve requerem, a vossa excelência, nos termos do artigo 100, do inciso 9, do artigo 233 do Regimento Interno, seja encaminhado ao presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, pedido de informação sobre o número de trabalhadores com redução de jornada, em razão de ter filhos com deficiência e suas respectivas unidades e regime de trabalho, bem como em quantas solicitações de redução de jornada de trabalho foram apresentadas desde a edição da Resolução Conjunta CEPLAG-FEMIG, número 68, de 13 de nove de 2022, indicando quantas foram aprovadas e quantas negadas, e os motivos da negação. Deputada Bela, deputada Beatriz Serqueira, deputado Leleco, deputado Jean Freire e deputado Betão. Na mesma ordem, os deputados e deputadas que eu subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 9, do artigo 233 do Regimento Interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento, pedido de informações consubstanciada do envio a esta Casa dos estudos técnicos que embasaram as Resoluções 10.688, de 2022 e 10.730, de 2023, que tratam da jornada de trabalho dos servidores. Deputada Bela, deputada Beatriz Serqueira, Leleco, deputado Jean Freire e deputado Betão. Os deputados que o subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3º do Regimento Interno, alínea A, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento, pedido de providência para revogação imediatamente da Resolução CEPLAG nº 8, de 13 de novembro de 2022, por afrontar o princípio da isonomia entre servidores públicos diante da decisão do STF, que deu provimento ao recurso extraordinário 12.378.67, com repercussão geral, fixando a tese que, aos servidores públicos estaduais e municipais, é aplicado para todos os efeitos o artigo 98, paráfago 2º e 3º da Lei nº 8.112, de 1990, que concede horário especial ao servidor com deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independente da compensação de horários extensivos ao servidor que tenha cônjuge, filho, dependente com deficiência. Deputada Bela, deputada Beatriz Serqueira, deputado Eleco Pimentel, deputado Jean Freire e deputado Betão. Também aos deputados e deputadas que se subscrevem, requerem a vossa excelência nos termos do artigo 6, inciso 9, artigo 3, regimento interno, seja encaminhado ao presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de informação sobre o número de acidentes de trabalho registrados na rede FEMIG por unidade assistencial no período de janeiro a 2022, até a presente idade. Os mesmos deputados, deputado Betão, deputada Bela, Beatriz Serqueira, Leleco e doutor Jean Freire. Também que seja, os deputados que subscrevem, que nos termos do artigo 100, regimento interno, seja realizada audiência pública no município de Belo Horizonte para debater como se dará a implementação do empreendimento, log-sim, sistema integrado multilogístico, localizado no barreiro de responsabilidade da log comercial e participações S.A., bem como o seu impacto no meio ambiente e na mobilidade urbana, além da estimativa de geração de empregos. Deputado Betão. Por último, os deputados que eu subscrevo, requer nos termos regimentais, seja ouvido. Na décima reunião extraordinária dessa comissão, o senhor José Carlos da Astenque. Deputado Betão, autor também do requerimento. Os deputados que estão de acordo com os requerimentos e que o aprovam, ficam da mesma forma. Então, aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Betão. Obrigado, deputado Celinho Cintro Acel. É só um esclarecimento a respeito de todos esses requerimentos, vários ligados à questão dos trabalhadores da FEMIG, não só na questão da carga horária, dessa discussão que nós vamos ouvir agora aqui. Obrigado, deputado e delegado. Cristiano Xavier. Mas nós, então, além dessas discussões, com problemas relacionados à minha licença, de trabalhadores que têm filhos com deficiência, mas outros dois conjuntos de requerimentos que chamam a atenção, um são os trabalhadores aposentados da extinta Minas Caixa, que possuía fundo de pensão, assim como os trabalhadores da FEMIG possuem fundo de pensão, os trabalhadores da Copasa possuem fundo de pensão, um fundo de pensão privado. Então, esses trabalhadores da Minas Caixa, que foi extinta na década de 90, com a privatização, foram alocados em outros setores da rede estadual, servidores do Estado, e esse fundo passou a ser administrado pela Fundação Libertas e administra os outros fundos. E o caixa desse fundo gerava em torno de 200 milhões de reais e esse valor foi colocado na conta única do governo para ser administrado e para que cobrisse uma espécie de rombo do Estado e o Estado passasse a administrar. O fato, deputado Celino Citroxel, é que o que aconteceu ali é como se tivesse sido colocado o dinheiro dentro de um cofre, aquilo não foi sendo aplicado, não foi sendo feito o investimento e simplesmente o dinheiro acabou. Então, essas pessoas que recebiam em torno de quatro, cinco, seis, sete mil reais desse fundo, se viram, há dois meses atrás, deixaram de receber e passaram a receber somente a parte referente à aposentadoria que competia naquele momento. Então, eles estão há dois meses, completou agora três meses sem receber. O Estado mandou agora um projeto de lei que vai pagar, através da assistência social, até no máximo quatro mil reais para esses trabalhadores. Então, tem gente que já está lá com 104 anos, gente com 93 anos, gente com 80 anos, que vai deixar de receber uma boa parcela da sua aposentadoria. E chama atenção também para um outro jogo de requerimentos que nós fizemos, sobre uma plataforma disponibilizada pelo Google Brasil, de um simulador de escravidão, que foi lida aqui pelo deputado Celinho de Citrocel, que é um verdadeiro escárnio que é feito. Então, nós estamos fazendo um protesto e pedindo informações também sobre a Google Brasil sobre essa situação, sobre esse jogo. Muito bem, agora nós vamos para a oitiva, com o Zé Carlos, mais conhecido como Carlinhos, o Zé Carlos, dirigente da Asteng, não, da Sindipross. Bom, Carlinhos, você tem dez minutos, mas antes o deputado Celinho de Citrocel quer fazer uma fala. Presidente, eu só quero pedir licença, pedir ao Carlinho licença também, Carlinho, você vai fazer um oitivo aqui, mas eu estou em uma outra comissão de transporte ali e nós estamos discutindo sobre a questão das rodovias dentro do Estado e eu tenho que ouvir lá o diretor do DR. Mas quero aqui manifestar todo o meu apoio a todos os trabalhadores e trabalhadoras da FEMIG, você que tem uma luta de muito tempo junto à FEMIG, essa luta de melhoria de condições de trabalho, de valorização desses servidores da saúde, que é tão importante. Então, posso aqui deixar manifestado o meu apoio a todos os servidores da FEMIG. Posso dizer para vocês que nós vamos, mais uma vez, junto com todos os deputados como o Betão aqui, fazer pressão ao governo para que essa mesa de entendimento possa se acelerar e aí buscar uma solução e o reconhecimento do trabalho de todos vocês. Porque vocês tratam da vida, tratam da saúde, da vida para poder salvar a vida junto à FEMIG e tem da parte do governo Zema um destrato, uma desvalorização desse jeito. Isso aqui eu deixo a minha manifestação de apoio, Carlinho, e pode contar com o nosso mandato todo momento que precisar e da comissão de trabalho. Muito obrigado aí. Obrigado, deputado Celino Citrocel. Eu passo, então, a palavra ao Carlinho. Tem dez minutos, Carlinho, para poder expor a situação aqui nessa oitiva. Acho que está desligado seu microfone. Alô? Aí, agora sim. Isso. Eu ia agradecer ao Celino, a Citrocel, e, de fato, ele tem sido um companheiro nas lutas, tem nos apoiado esses anos todos. E quero te agradecer, Betão, mais uma vez, por estar mais uma vez na frente das nossas dificuldades que a gente vive enfrentando contra este governo, nesses mais de quatro anos, desse desgoverno, e por estarmos sempre, poder contar com o seu apoio, com a sua disposição de estar aí apoiando os trabalhadores da FEMIG nesses enfrentamentos, que parece que, por um bom tempo, vai ser feito contra este governo. Mas o importante para nós é isso, é saber que não vamos existir, como você falou, são muitos anos de lutas, nós, trabalhadores da FEMIG, sempre estamos aí, são muitos anos de lutas, porque, infelizmente, são muitos anos de necessidade dessa luta. Nós temos como prerrogativa de nunca ceder aos desmandos ou às tentativas de destruição da saúde pública aqui no Estado. Nós, trabalhadores da FEMIG, felizmente, temos essa prática de enfrentar todos os desmandos ou todas tentativas de governos que venham contra a saúde pública no Estado de Minas Gerais. E, agora, estamos enfrentando mais um desses desmandos. Para a nossa surpresa, depois de termos passado dois anos de pandemia, com as dificuldades que a pandemia trouxe para a população, e, principalmente, para nós, servidores, porque tivemos que ficar lá na linha de frente, como todo mundo sabe, e ficamos na linha de frente, resistindo e denunciando e buscando melhores condições de atendimento à população, aos doentes, e, tendo sobrevivido, e olha que teve muitos colegas nossos que não sobreviveram, mas nós, tendo sobrevivido a toda essa situação da pandemia e do descaso, tanto na época do governo federal quanto do Estado para com a situação da pandemia, achávamos que, no mínimo, no mínimo, o que merecíamos, e não só porque merecíamos, porque, é claro, somos profissionais, estávamos lá trabalhando em função da nossa profissão, mas achávamos que o mínimo que o governo teria não era nem a valorização, que era o que nós gostaríamos. Nós realmente gostaríamos que, pós a pandemia, depois de tudo que fizemos, fôssemos valorizados. Mas, então, no mínimo, que ele reconhecesse a importância do nosso trabalho, a importância desses servidores, e não nos penalizasse, já que não vai nos valorizar, então, pelo menos, é a gente quieto. Mas, para a nossa surpresa, agora, neste ano, o governo Zema vem e faz o contrário. Parece que ele não conseguiu ficar quieto. Já que eu não posso dar aumento para vocês, já que vocês não estão brigando por aumento de salário, deixa eu fazer alguma maldade para provocá-los. E fomos surpreendidos com essas duas resoluções que foram publicadas, que nós estamos chamando de atos de covardia do governo Zema para com os trabalhadores. Uma vez que uma das resoluções é um ato de covardia, nós temos aí anos que tem uma lei federal, uma lei municipal, tem até uma lei estadual que fala do direito dos pais e mães que têm filhos com necessidades especiais, comprovadamente, através de laudo, passa por perícia, por um monte de processo, ter a redução da carga horária para 20 horas, com o objetivo desses pais e mães cuidarem desse filho. Uma vez que ele tem várias necessidades que demandam desse profissional. Estava ocorrendo, sempre estava acontecendo. Veio o governo, faz uma resolução suspendendo esse direito dessas mães. E de penada, a partir de agora você não vai ter mais direito, mas como é que eu faço com os tantos procedimentos que eu faço com o meu filho? Ah, problema seu. É assim que o governo tratou. Além dessa resolução, vem uma outra, uma resolução que fala que está regulamentando um decreto estadual que fala sobre jornadas de trabalho e a relação de trabalho do servidor público para com as suas funções. Tudo bem, tem lá um decreto que determina isso. Como que temos que trabalhar, como é que é registrado o ponto, horário, se que eu tenho que cumprir minha carga horária. tudo isso está lá no decreto e sempre cumprimos isso. Só que a FEMIG resolveu fazer uma resolução que, no nosso entender, ela vem, ela quer, a resolução deles quer ser mais poderosa do que o próprio decreto, quer mandar mais do que o próprio decreto, porque o decreto sempre cumprimos. Aí eles fazem uma resolução falando que estão regulamentando o decreto, onde vem uma série, são vários itens na resolução que altera toda a vida trabalhista dos servidores, a relação de trabalho dos servidores com o serviço. Toda, não é só uma mudança, várias. Quero aqui já esclarecer para a população que quando o governo fala que está fazendo isso para regularizar trabalho, para moralizar trabalho, para otimizar trabalho, mentira, mentira, grossa, a resolução não traz um item que garante melhoria de trabalho, não traz um item que regulamenta, cumprimento, garantia de que o trabalho está sendo feito. Muito pelo contrário. Ela é tão ambígua que ela acabou provocando fechamento de serviço, ela acabou tirando assistência do paciente, porque nós queríamos trabalhar, é o caso dos trabalhadores plantonistas lá do Hospital Alberto Cavalvocante, que estavam, sempre trabalharam, mais de 21 anos como plantonistas, atendendo a população sete dias por semana, vem o governo e fala, não, agora eu quero que você atende só cinco dias, e agora você vira diarista. Então, não tem nada de estar moralizando, regulamentando, pelo contrário, está prejudicando a assistência. Bom, faz essa resolução e impõe aos trabalhadores que retira direitos, aumenta a carga horária sem compensação financeira, proíbe trocas de plantões, proíbe descanso dos trabalhadores, coisa que é sagrada, um trabalhador que trabalha dentro do hospital lá, 12 horas da noite, ter o descanso. Tem uma série de coisas, mas nós resistimos, nós resistimos. Então, quando a resolução foi publicada em janeiro, nós fizemos toda uma discussão no governo, mandamos documentos, fizemos várias discussões e eles não redaram o pé. Nós resistimos, fizemos uma greve em fevereiro. Durante a greve, que durou quatro dias, conseguimos o apoio, inclusive aqui, dos deputados na Assembleia Legislativa. E tanto o líder do governo, aqui da Assembleia Legislativa, prometeu, e agora não está cumprindo com a palavra dele, quanto a CEPLAG e a FEMIG também prometeram que, se suspendêssemos a greve, eles abririam um processo de negociação sobre as alterações que terão que ser feitas nessa resolução e suspenderiam os efeitos dela até que essa negociação se encerrasse. Foi feita uma ata e assinada pelas partes. Pois bem, passou o carnaval, aquela coisa toda, quando o governo viu que a greve tinha sido encerrada, não cumpriu com a palavra deles. Nem o governo, nem os representantes, os deputados representantes do governo aqui na Assembleia Legislativa não cumpriram com a palavra deles. que falaram que estariam intermediando esse conflito com o objetivo de buscar uma solução. Nós, trabalhadores, cumprimos com a nossa palavra. Recuamos da greve, aguardamos de fevereiro até agora, início de junho, que isso fosse feito, fosse cumprido, fosse encaminhado. Não cumpriram, não fizeram. e mantiveram as duas resoluções e os seus efeitos maléficos, tanto ao trabalhador quanto ao serviço que prestamos à população. Nesse sentido, nós estamos fazendo o seguinte, nós tentamos, mais uma vez, mandamos ofício para o governo, ele parou de negociar com os síndibros, com os sindicatos dos trabalhadores da FEMIC, simplesmente o governo falou que não negociaria mais com a gente, não nos receberia, não discutiria. Ainda teve essa postura fascista desse governo em não querer reconhecer uma entidade sindical representante dos trabalhadores. Pois bem, nós tentamos de novo, procuramos, tivemos de novo aqui na Assembleia Legislativa, houve uma audiência pública onde fizemos de novo o apelo para que isso fosse revertido e, de novo, o governo falou que isso foi no dia 30, pediram um prazo de 48 horas, que o líder do governo, Gustavo Aladares, ia conversar na CEPLAG e dar uma solução. Não deu, não cumpriu de novo com a palavra dele. Então, no dia 1º, não restou a nós, trabalhadores, senão, de novo, buscarmos uma forma de pressão contra o governo que nos restou, depois de várias tentativas de outras formas. E essa forma é a greve por tempo indeterminado. Por isso, estamos de greve, hoje, novamente, cobrando o cumprimento de um acordo, de uma greve que já tinha sido encerrada, cobrando do governo e do líder do governo que eles tenham palavra com aquilo que eles acordaram, e cobrando do governo que parem de fazer essas covardias contra os servidores públicos da FEMIG, contra nós, servidores da saúde, que estamos aí prestando um bom serviço à população, sempre prestamos, apesar das diversidades, e que, se ele não quer nos valorizar, pelo menos deixa a gente quieto, trabalhando, e não venha com essas medidas. Então, eu venho hoje na comissão, os trabalhadores estão aqui na comissão, trazendo a vocês isso, este apelo para que vocês possam também nos ajudar intervindo da forma que puderem, e sendo solidários a essa nossa luta. Então, é isso que estamos trazendo aqui para vocês, e agradecê-los por esse espaço. Obrigado, Carlinhos. Aliás, vou fazer uma correção aqui do nome, para ficar corretamente registrado, que é o Carlos Augusto dos Passos Martins, mais conhecido como Carlos e Carlinhos. E é importante, como você fez a síntese desse processo, tudo que veio acontecendo, eu recebi trabalhadores da FEMIG lá em Juiz de Fora, no nosso gabinete, liderado pela Lenir, você deve conhecer, fez exatamente a mesma explicação, inclusive, alguns dos requerimentos que nós fizemos aqui, já com base no que ela havia repassado nessa discussão. e é aquilo, a nossa luta, a luta da classe trabalhadora, é uma luta contínua, não para, a todo momento você é atacado. Eu, como professor do Estado de Minas Gerais, da Prefeitura de Juiz de Fora, da rede privada lá também, quantos embates nós tivemos para poder garantir os direitos, e muitas vezes, como aconteceu com o CIDUT Minas Gerais, aconteceu lá em Juiz de Fora também, numa disputa com a Prefeitura de oito anos atrás, nós tínhamos firmado um acordo, voltamos ao trabalho, aguardando o acordo de ser enviado para a Câmara Municipal, e na hora que chega lá, depois de já ter voltado, ter desmontado a greve, por milhares de pessoas, chega, em caráter de urgência, um acordo que não era fruto da discussão com a Prefeitura, que retirou, colocaram um artigo que quebrou o plano de carreira dos trabalhadores de lá para cá por anos e anos de embate. Então, desde que eu cheguei aqui em Belo Horizonte, que a gente vem acompanhando a luta, em 2019, nós fomos fazer aquela visita lá no hospital, João XXIII, João XXIII, que já estava no início da pandemia, já tinha, a primeira morte já tinha aparecido pela Covid, e logo depois fecharam, fecharam aqui a Assembleia, um pouquinho mais para frente, e a gente percebe que iniciou a luta, passa pela situação da Covid, retoma a luta e está sempre retomando, por isso que a gente sempre fala isso, a luta é contínua, a classe trabalhadora, ela tem que correr atrás para poder ter os seus direitos garantidos. Então, acho assim, que minimamente a Assembleia aqui, não são todos os deputados, talvez a minoria, porque a grande maioria dos deputados tem o seu relacionamento com o governo, mas a nossa bancada, boa parte dela, do Bloco Democracia e Luta, está atento a essa discussão como outras discussões de outras categorias que aparecem aqui na Assembleia Legislativa. Então, esse momento aqui é um momento, a Assembleia, ela é uma caixa de repercussão dos problemas que a sociedade vive, por isso que eu convidei vocês para estar aqui fazendo mais esses esclarecimentos, já fizeram uma audiência, foi presidida pela deputada Bela, na comissão de trabalho, que eu aprovei, eu não pude estar aqui no dia, que eu dava um prejuízo de fora, mas ela presidiu, e aqui foi mais um momento para a gente dar repercussão a essa situação. E eu espero que tenha sucesso, e a gente coloca o nosso mandato mais uma vez à disposição de vocês, trabalhadores da FEMIC. Obrigado, então, pela participação e por estar colocando essa discussão aqui novamente. Obrigado, viu, pessoal? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ao genuário, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.